Olá minha gente, o nosso CINOTICIAS edição desta terça-feira já está começando, trazendo para você os principais destaques. Veja na edição de hoje. Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois veículos em Aracruz nesta manhã. O governador Renato Casagrande esteve em Soretama, onde entregou obras e anunciou novos investimentos para a região. Com o calorão na casa dos 40 graus, a Prefeitura de Linhares iniciou distribuição de frascos d'água para moradores em situação de rua. O Departamento de Trânsito registrou queda nas infrações cometidas por motoristas em Linhares neste ano. Direto de São Mateus tem Jota Barbosa. Vamos também a Cachoeiro conversar com Samuel Defraga. Veja ainda um resumo do nosso esporte. Tudo isso e muito mais agora aqui na TV Sim, esta é da Terra. Cinco pessoas ficaram feridas em um grave acidente envolvendo dois veículos na BR-101 em Jacupem, Baracruz, norte do estado, na manhã desta terça-feira. O acidente aconteceu no quilômetro 179 por volta das 7 horas da manhã, ali próximo à conhecida Pamonharia da Roça. Os feridos foram resgatados por ambulâncias da Eco-101 e levados para hospitais da nossa região. O trânsito ficou lento no local, mas voltou a fluir normalmente horas depois. Tem tudo isso aí. O motorista precisa ter bastante cuidado, né? É um movimento mais intenso na rodovia, na nossa principal rodovia federal aqui da região. O governador Renato Casagrande esteve em Soretama nesta terça-feira. Além de inaugurações, ele visitou obras e anunciou novos investimentos para a região. A agenda do governador Renato Casagrande em Soretama começou logo cedo nesta terça-feira, por volta das 7 da manhã. A chegada ao município aconteceu na comunidade de Juncado, onde foi inaugurada uma quadra poliesportiva e uma academia popular. Já demos ordem de serviço na Cândido Pochinário, lá em Juncado. Já inauguramos uma quadra da História Municipal de Juncado. Já visitamos uma quadra em Santa Maria, na comunidade de Santa Maria. Já visitamos a obra de Patrimônio da Lagoa até Vila Valério. Já fizemos diversas ações de visitação de obras. Já inauguramos o campo de futebol na comunidade do Patrimônio da Lagoa. Já inauguramos um campo bom de bola em Sayonara, aqui no distrito de Soretama. E agora estou inaugurando esse complexo esportivo aqui. Está certo? Maravilhoso. Visitamos a unidade, o PA ali, a unidade de Saúl, a UPA, aqui de Soretama. Então, é uma revolução de investimento aqui em Soretama. Também em Soretama, o governador anunciou a reforma e ampliação da escola Cândido Portinari. Casa Grande ainda visitou as obras de pavimentação da rodovia S358, entre o trecho que liga Soretama à Vila Valério. Ao comentar os investimentos, o governador mencionou a preocupação com os casos de violência que tem ocorrido na cidade e disse que é prioridade para o governo zelar pelas ações sociais. E nós queremos apostar muito na educação, queremos apostar muito na assistência social, na oportunidade de emprego. Queremos que as famílias cuidem dos seus filhos, está certo? Queremos que a escola ajude a consolidar os valores que aprende na família. Então, o pai, a mãe, eu sou pai, sou avô. A gente precisa acompanhar nossos filhos, muito de pertinho. Eu sei que dá trabalho, mas acompanhar muito de pertinho, porque a gente tem que... A gente hoje está investindo muito na educação, tem que levar os meninos e as meninas para a escola. A gente precisa de acompanhar, saber se tem prova. A gente precisa saber se está faltando a aula, se não está faltando a aula. A gente tem que fazer esse acompanhamento. O que a gente faz na administração pública é trabalhar para que todas as pessoas tenham oportunidade. Para o prefeito de Soretama, Alessandro Broedel, a parceria com o Estado é fundamental para garantir a realização de investimentos. São 36 obras em andamento, obras que vão de encontro e anseio da população. Nesse local aqui, homenageando o nosso saudoso virador Paulão, é o Complexo Esportivo. Ao lado, o governo do Estado vai dar ordem de serviço também no próximo dia, da Constituição da Polícia, da Delegacia de Polícia Civil. Trazendo segurança para esse local, onde as famílias nos darão para momentos esportivos, momentos de lazer, de integração entre as famílias solitamente. Estamos aqui hoje para fazer essa entrega desse Complexo Esportivo, para incentivar o esporte, incentivar os jovens, fazendo essa parte social também e cultural e esportiva. Então, agradecer muito ao nosso governador Renato Casagrande por todo esse trabalho, esse empenho no nosso município, ajudando a nós conseguirmos fazer um trabalho melhor, dar mais qualidade de vida a toda a nossa população. Na mesma comitiva, participaram o deputado federal Gilson Daniel e o deputado estadual Lucas Escaramussa. Feliz de estar aqui hoje com o governador, entregando tantas obras para esse povo maravilhoso e dizer que tudo isso é para melhorar a vida de quem mora aqui, para combater a violência e para ajudar as pessoas que vivem em Soretama. Então, contem com o meu mandato como deputado federal para continuar a ajudar a cidade. Só que em Soretama, hoje, nós estamos falando de ordem para a unidade de saúde, inauguração de quadras esportivas e obras de infraestrutura, como uma estrada belíssima, que liga vários municípios, Vila Valéria e Soretama, chegando no patrimônio de Guaixo. Importante para o nosso comódio de café e para essa região tanto produz. Vai formar verdadeiros cidadãos, ocupar a mente das criançadas. E também o governador hoje veio aqui para visitar as obras da rodovia S358, que também já está bem adiantado o processo de entrega dessa obra. Com certeza vai transformar a vida dessa região. Essa parceria dos prefeitos e do governo do estado, que gera esse crescimento importante para o nosso município, para essa crescimento de Soretama. Investimentos importantes, né? E o Departamento Municipal de Trânsito de Linhares registrou queda no número de infrações de trânsito na cidade de janeiro a setembro deste ano. Estacionar em local proibido, dirigir usando o aparelho celular e a falta do cinto de segurança foram as principais infrações. O número de infrações de trânsito em Linhares diminuiu em 30% se comparado ao mesmo período do ano anterior. E essa queda tem sido atribuída à implementação do sistema de estacionamento rotativo em funcionamento no centro de Linhares desde agosto deste ano. Já que a maior causa de infração no município está diretamente relacionada à disponibilidade de encontrar uma vaga. As pessoas tinham essa dificuldade, então acabavam cometendo infração, estacionando em fila dupla rapidinho, parando na vaga do idoso, deficiente, sem ter o direito a usar aquela vaga. E agora, com o rotativo implantado e as vagas sobrando, igual tem, vaga tranquila para estacionar, então as pessoas estão estacionando de forma regular e com isso diminuiu o número de infrações. Os números são significativos se avaliarmos que em pouco tempo o novo modelo de estacionamento impactou dados comparativos de um ano inteiro. Só a infração mais cometida no trânsito aqui de Linhares, que é o estacionamento em local proibido, passou de 1.691 para 1.153. A tendência é que esses números caiam ainda mais, porque nós pegamos a estatística do ano de 2023 até setembro. Então pegamos o rotativo mesmo agosto e setembro só. Então quando nós fecharmos um ano do rotativo, ou seja, em agosto do ano que vem, esses números sim vão ter reduzido muito, porque da redução que teve comprovada, o maior número foi justamente das vagas de estacionamento irregular. Em pouco menos de três meses, desde a implementação do estacionamento rotativo aqui no centro da cidade, os motoristas já modificaram a sua maneira de usar as vagas de estacionamento. O pagamento por hora da vaga e o aumento da fiscalização fez com que os motoristas que transitam por essa região ficassem mais atentos e conscientes em relação à utilização dessas vagas. Agora as pessoas veem os veículos passando com o nome fiscalização, com as câmeras em cima, então a tendência é que as pessoas cometam menos infração por estar sendo fiscalizado, ampliar a fiscalização. Mas com certeza o principal fator foi a instalação do rotativo para as pessoas terem a opção de estacionar e poder ficar regularizado. Agora em época de fim de ano, ir ao centro comprar algum presente ou resolver alguma pendência será mais fácil e rápido do que nos anos anteriores. E segundo o diretor de trânsito de Linhares, até este mês, o retorno da população em relação ao estacionamento rotativo tem sido bastante positivo. Não só os usuários do estacionamento no centro, as pessoas que vêm para a rua para usar o comércio, estacionar, fazer compras e tudo, mas também as pessoas que trabalham no centro, como os motoristas de aplicativo, que sempre precisam de um lugar para embarcar, desembarcar o passageiro, e não tinham, eles tinham que parar na rua e isso acabava trazendo um transtorno. Hoje não, hoje melhorou, eles podem parar na vaga para o passageiro embarcar e desembarcar, o que melhorou a mobilidade, hoje você não tem mais tanto veículo em fila dupla, não tem aquela dor de cabeça, então as pessoas conseguem circular melhor pelo centro e melhorou, melhorou para todo mundo com certeza e os elogios não param de chegar. O retorno é bem positivo, sim. Consciência por parte do motorista acima de tudo, né? Vamos ver agora como fica o tempo nesta quarta-feira, Feriado Nacional, Dia da Proclamação da República. Nesta quarta-feira de feriado, não chove e o calor persiste em todo o estado do Espírito Santo. Em Linhares, temperaturas entre 22 e 32 graus. Colatina, mínima de 22 e máxima 38. Em São Mateus, variação entre 23 e 32. Cachoeiro, com mínima de 22 e máxima 36. Já em Vitória, mínima de 23 e a máxima 35 graus. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco, os destaques de São Mateus com J. Barbosa. Vamos também a Cachoeiro conversar com Samuel Defraga. De volta, minha gente, com o nosso segundo bloco de hoje. Vamos a São Mateus conferir os destaques de J. Barbosa, que traz as informações da região norte. Olá, Barbosa. Olá, Cláudio Alves, amigos do Sin Notícias, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. Olha, o veículo é rápido e econômico. A moto vem sendo usada cada vez mais para o lazer e o trabalho, mas exige a habilidade do piloto. Por isso, tantas campanhas de conscientização. Os acidentes envolvendo motociclistas no estado aumentaram nos últimos anos. E aqui em São Mateus, não foi diferente. Segundo dados do DETRAN, apenas no mês de janeiro de 2023, no Espírito Santo foram registrados 650 acidentes envolvendo motociclistas e 598 deles com vítimas. Com esses dados preocupantes, os mototaxistas têm se preocupado porque precisam fazer o trabalho diário. Mas, esse mototaxista garante que, por ter experiência diária, os clientes podem ficar tranquilos. A técnica é a gente falar para o cliente para ficar bem atento também, né? A gente bem atento. E o cliente tem aquele cliente que ele costuma dizer, falar assim, ah, eu não sei andar de moto não. Eu falo, não, você não precisa saber. Você vai sentar aí e prestar atenção que quem é o piloto é sou eu. E vai dar tudo certo no final. Segundo o mototaxista, as leis de trânsito não estão sendo respeitadas. Eles não respeitam. Porque, geralmente, nós, por exemplo, eu como motociclista, eu presto atenção muito em seta. Se você dá uma seta para entrar no lugar, se o motorista vir, se você não olhar para o retrovisor e jogar para fora, ele atropela você. Porque são sem educação. Tanto que o motorista, todo mundo sabe que existe o corredor da moto. Aqui, em São Mateus, não tem corredor para moto, porque eles deixam o carro um espaço assim, não dá para passar uma moto no meio. Todo mundo sabe, de acordo com o CTB, que existe o corredor da moto. Para acidentes serem evitados, é preciso agir com prudência no trânsito. Respeitar a lei de trânsito, simplesmente. Respeitar todas as leis de trânsito tem que ser respeitadas. Respeitando toda a lei de trânsito, sendo prudente, não vai ter acidente. Com esse acidente, não tem o errado e nem o certo. O bom é você evitar. E para os ciclistas, que também precisam se locomover, não está fácil. Olha, é muito difícil. Em alguns lugares não tem ciclovia, onde tem. O pessoal de carro não respeita a sinalização, quando tem. Muito buraco. Buraco não só para ciclista, mas para quem também anda de carro, moto. A cidade está em uma situação complicada, principalmente para quem é ciclista. Segundo essa jovem, falta respeito pelos ciclistas. Olha, onde tem muito movimento, eles costumam até respeitar. Porém, em bairros que não tem muito movimento, não tem fiscalização também, eles não respeitam. No Santo Antônio mesmo, tem um semáforo lá. Fica próximo à escola, hospital, ninguém respeita. Muito difícil atravessar. Ela afirma que também falta respeito do motorista e motociclista com o pedestre. Muito mal educados. Já fui em cidades, primeiro, mais desenvolvidas, que eles respeitam o simples colocar um pé na faixa ou uma cena de mão. Aqui, se você colocar o pé na faixa, seu pé vai junto. Sabendo disso, o SESC Senat tem realizado eventos de conscientização em vários pontos da cidade, com o intuito de levar aos motoristas e motociclistas a importância de seguir as leis de trânsito. O propósito do SESC Senat é trazer para nós, na comunidade, e também para os motociclistas e motoristas, a importância de obedecer e seguir as leis de trânsito. Se todos nós seguirmos as leis de trânsito, o número vai ser bem reduzido e todos nós poderemos chegar com segurança ao nosso destino, voltar para as nossas famílias. Então, é, o nosso intuito é esse, falar sobre os custos de capacitação, que é importante a gente estar atento e sempre atualizado quanto ao trânsito da nossa cidade, em todo geral. A imprudência no trânsito, segundo o Daiane, pode ser uma das maiores causas do aumento de acidentes. Infelizmente, a gente vê aí muita imprudência, né, quanto a sinais, quanto ao respeito ao pedestre, não atravessar uma faixa, infelizmente há muita imprudência no trânsito, e é por isso que tem sido esse número absurdo, esse aumento, né, em toda questão de acidentes. Nós precisamos, de fato, o SESCNAT traz isso, uma conscientização. Nós precisamos obedecer e respeitar as leis de trânsito para que isso cada vez venha diminuindo e a gente tenha um trânsito em nossa cidade mais seguro. Resume em uma palavra o que você gostaria que tivesse no trânsito daqui de São Mateus. Prevenção. Prevenção é sempre a melhor opção. Respeito. Empatia. Eu penso que se você está dirigindo, um dia você pode estar de pé, outro dia você pode estar de bicicleta, então tem que pensar no próximo, independente do veículo que você está. Diante de tantos registros de acidentes, ficar atento no trânsito é essencial para motociclistas, motoristas, ciclistas e pedestres. Muito bem, Cláudio. Esses foram os nossos destaques de hoje aqui de São Mateus e região. Bom feriado e a gente volta na quinta-feira. Forte abraço e até lá. Obrigado, Jota, pelas informações. Bom feriado para você. Até a próxima edição do CINOTÍCIAS. E uma mulher fugitiva do sistema prisional foi recapturada pela Guarda Civil Municipal de Cachoeiro. Samuel Defraga tem os detalhes. Oi, Cláudio. Olha, é isso mesmo. A fugitiva foi identificada por meio da utilização de câmeras de reconhecimento facial que entregram a rede de vídeo monitoramento que opera aqui em Cachoeiro. Após ser reconhecida, viaturas da Guarda Civil Municipal abordaram a mulher próximo a um ponto de ônibus na Avenida Beira Rio. A ação foi possível graças a uma cooperação entre a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito de Cachoeiro e a Secretaria de Estado de Justiça. Na última sexta-feira, uma visita técnica da Subsecretaria de Inteligência vinculada à SEJUS realizou uma visita técnica ao espaço de operação do sistema de vídeo monitoramento de Cachoeiro, onde foram aliadas tratativas de integração e compartilhamento de soluções visando a otimização do sistema de vigilância eletrônico de Cachoeiro com a realização de cadastros de fugitivos do sistema prisional do Estado do Espírito Santo para verificações futuras por meio das câmeras instaladas na cidade. Em menos de 30 minutos após ter seus dados inseridos no sistema, a foragida foi localizada e conduzida pelos agentes da Guarda Civil Municipal até a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro. E o motorista ficou ferido em um acidente entre duas carretas na S164 que liga Cachoeiro à Vargem Alta, na altura do Distrito de Soturno. Foi bem no trevo de acesso ao distrito, a carreta conduzida pela vítima atingiu a traseira de uma outra carreta. A vítima ficou presa às ferragens e foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Cachoeiro. O estado de saúde da vítima não foi informado. E a pista ficou interditada por cerca de uma hora. Teve mais acidente, hein, gente? Pois um caminhão baú tombou e ficou atravessado na pista na rodovia do Frade, aqui em Cachoeiro, na tarde desta segunda-feira. O condutor teve ferimentos leves. O acidente foi próximo ao trevo de acesso à Santa Rosa. E, segundo a polícia, não teve envolvimento de outro veículo. E a dinâmica do acidente também não foi informada. E atenção aí aos produtores rurais, pois já foi aberto o prazo para o cadastramento de rebanhos, que vai até o dia 31 de dezembro. O cadastramento começou em 1º de novembro e é anual pelo Sistema de Integração Agropecuária, o Ciapec, que os criadores já utilizam para a gestão dos dados de criação e movimentação de animais. A atualização cadastral é obrigatória em todos os estados que retiraram a vacinação contra a febre afetosa. Ela é obrigatória para todos aqueles produtores rurais que têm bovinos, ubalinos, equinos, suínos, caprinos, ovinos, animais aquáticos e aves. O médico veterinário explica a importância do procedimento que substitui as etapas de vacinação contra a febre afetosa e intensifica o controle e a prevenção de doenças. É essencial que a base de dados cadastrais do rebanho capixabe seja sempre atualizada, promovendo a rastreabilidade e a transparência na produção agropecuária e permitindo o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à saúde animal. É importante justamente para a gente manter, ter o reconhecimento de livre de febre afetosa sem vacinação. Reconhecimento nacional e internacional. Em Cachoeiro, a estimativa é que cerca de mil produtores procurem o órgão para fazer a atualização, independente do número de animais em seu rebanho. Lembrando que o procedimento é obrigatório. As formas de fazer a declaração, a atualização cadastral, são por meio de login e senha no site do Ciapec, presencialmente aqui nos escritórios do IDAF ou então por e-mail. O médico veterinário explica que há não atualização cadastral dentro do prazo e quem não vacinou seu rebanho na campanha passada deve procurar o órgão para o cadastramento, pois a propriedade será considerada inadimplente. Aquele produtor rural que não fez a vacinação na campanha passada, ele vai ter que fazer a atualização cadastral normalmente, assim como todos os produtores rurais. A consequência da não vacinação ou da não atualização cadastral vai ser o bloqueio para a emissão da guia de trânsito animal, tanto para guiar quanto para receber animal. E que os produtores rurais procurem logo o órgão para se manterem em dia com o seu cadastramento e não ter nenhum tipo de problema futuro na hora da comercialização. Cláudio, eu fico por aqui e volto na próxima edição. Bom feriado para você e a gente se encontra, hein? Maravilha, Samuel. Obrigado pelas informações. Até a próxima edição do Sim Notícias. Bom feriado para você. E agora a gente confere as cotações do agro. Cotações do agro. Oferecimento Cicobi. Mais que uma escolha financeira. O café arábica bebida dura está valendo R$ 843,00 a saca. O cunilô tipo 7 está cotado a R$ 625,00. O cunilô tipo 7,8 teve uma ligeira alta, agora valendo R$ 625,00 a saca. A pimenta do reino permanece com o preço em R$ 12,80 o quilo. Já a saca do cacau teve valorização. Está cotada a R$ 1.240,00. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. Um movimento financeiro e social no qual os capixabas não são clientes. São donos. Há mais de 30 anos. Cooperativa é a inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação do Espírito Santo. Está aí a explicação. Tem explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Voltamos, minha gente, com o nosso terceiro e último bloco de hoje. Com o calorão próximo dos 40 graus, a Prefeitura de Linhares deu início à distribuição de água potável para a população em situação de rua. A ideia é amenizar as consequências das altas temperaturas. Mais de mil frascos d'água serão entregues nos próximos dias. Uma equipe de abordagem da Secretaria de Assistência Social tem percorrido os principais pontos, maior aglomeração da população de rua na cidade, fazendo a distribuição da água. Realmente, o calor está muito grande. Para fechar os sinotícios de hoje, um resumo do nosso esporte. Muito bem, e aí, como é que está o coração capirioca? Bom, coração capirioca porque clubes cariocas mais antigos no futebol brasileiro conquistaram muitos torcedores aqui. E o Flamengo sonha em subir mais um degrau nesta fase decisiva do Campeonato Brasileiro. O Botafogo ainda tem uma gordurinha para não queimar e voltar à liderança. E o Vasco continua respirando na luta para não ser rebaixado mais uma vez. Então, haja emoção. E o Fluminense? Bem, o Fluminense comemora, comemora a Libertadores. Bem, por aqui, o linharense Enzo Pegoretti já está preparando as malas para ir defender o primeiro lugar do ranking nacional de luta greco-romana em Cuiabá, Mato Grosso. A viagem de Enzo está marcada para depois de amanhã, quinta-feira, no pós-feriado. Ele é o único atleta do nosso estado neste Campeonato Nacional, etapa Centro-Oeste, e será acompanhado pelo pai, Josemar Pegoretti, um de seus técnicos e parceiro no Instituto Enzo Pegoretti, que visa abrir espaço para atletas, para a luta olímpica, a partir de linhares, ajudando lutadores de alto rendimento nas artes marciais. Bom, Enzo e o pai, Josemar Pegoretti, depois das dificuldades, mas sendo alvo de solidariedade de amigos e parceiros de última hora, para adquirir passagens para o Mato Grosso, vem bater um papo aqui na nossa coluna. A loja maçônica Vigilância e Progresso de Linhares, desta vez, também deu aquela força. Bem, o bate-papo vai ser na próxima quinta-feira, imperdível. Eu aguardo vocês. Obrigado, Altemar, pelas informações. Obrigado você, nosso telespectador. Continue seguindo as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, TV Sim Linhares. O nosso novo WhatsApp está aí, 99808-3421. Acesse também o portal sinoticias.com.br. Bom feriado a todos, até a próxima edição. TV Sim, esta é da Terra. E aí E aí